Logo que veio nessa pandemia, eu tive meu primeiro contato com o Instituto Dona DC. Desde aí eu só vim a crescer como pessoa, como mulher negra, como mãe. A gente está aqui vivendo o fruto do Lab de Moda. E eu não sabia nada, gente, mal pregar um botão. Eu aprendi a pregar um botão, consegui colocar um fecho, hoje eu já consigo fazer uma calça. E assim, outras mulheres se vendo naquilo. A menina que vestia um tamanho maior, que não tinha o número dela, hoje ela já produz a roupa dela, sabe? O Lab de Moda, ele trouxe isso. Trouxe mulheres reais, cada uma no seu tamanho, aqui toda gegia, toda grandona, toda gostosa. Cada uma do seu jeito. De verdade, é pra vida, é um ensinamento pra sempre. Maravilhada com tudo isso. Já ouviu falar de gratidão? Então, é isso que eu estou vivendo hoje. É isso que muitas de vocês estão nos proporcionando. Porque foi transformação de vida. Da minha vida, da vida do meu filho. As pessoas já falam assim, e aí vai ter outro Lab de Moda? E a minha resposta é, estamos trabalhando pra isso. Não é só participar do bazar, vocês não estão só comprando uma peça, não estão só ficando maravilhosas. Vocês estão levando vida pra outras vidas. Nós estamos aqui, somos as provas reais. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Obrigada. 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 Obrigada.